O lançamento foi durante amanhã no Eco-Museu do Parque Irmão Cirilo, no bairro Padre Urico. A campanha do agasalho de 2021, nossa gente aquecida, visa arrecadar roupas de inverno e agasalho nos dias 6, 7 e 8 de maio. Os pontos de coletas estarão em vários locais da cidade, no sistema Drive-Thru, a exemplo do ano passado por conta da pandemia. A partir de agora, começa a mobilização de toda a comunidade beltronense. Nosso objetivo principal é a arrecadação de roupas quentes, de roupa de inverno realmente, cobertores principalmente que todos os anos faltam, o casaco, a calça, o sapato quentinho. No ano passado, a campanha arrecadou mais de 140 mil peças de roupas, centenas de cobertores e mais de 3 mil pares de calçados. Este ano, a organização pretende superar os números. Passa para alguém que se você não está usando, para alguém pode estar fazendo falta.